E no dia de hoje eu quero te trazer mais um jogador que pode estar deixando o Internacional. Quero te falar exatamente sobre essa possibilidade. O Inter que nessa sexta-feira faz seu penúltimo treino e hoje o treino de maneira mais intensa que o técnico Eduardo Cudedo vai fazer para preparar essa equipe para o jogo contra a equipe do Criciúma. Ele que tem um quebra-cabeça muito grande a partir do momento que não vai ter Wesley, nem Lucas Alaro e muito menos Luca, além dos jogadores que já estão na Copa América. E quero te também trazer um outro bastidor no Internacional sobre a volta do Beira-Rio. Mas só antes de começar esse vídeo aqui com novas informações sobre o Internacional, roda a vinheta. Bom dia, colorados. Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Também deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião sobre Maurício. É um jogador que já foi anunciado como novo reforço do Palmeiras. Mas eu quero deixar a pergunta para vocês. Quem vocês contratariam para o lugar de Maurício? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião. E só antes de a gente começar a falar sobre essa pauta, eu quero te falar sobre o treino do Inter que acontece nesta sexta-feira. O treino está marcado para as 13h30 da tarde na morada dos quero-queros em Alvorada, que é o CT das categorias de base do Internacional. Mas o Inter está treinando lá. A partir do momento que o CT Parque Chigante ainda está fora de operação, o Inter estima que desde o dia da enchente ia levar algo em torno de 90 dias para o Inter ter novamente o CT Parque Chigante. Então, a gente ainda espera que o Inter possa usar o CT lá para agosto. Ou seja, daqui um mês ainda, mais de um mês na verdade, o Inter poderia voltar a, por exemplo, utilizar o CT Parque Chigante. Até lá, o Inter deve treinar, por exemplo, na morada dos quero-queros, tá bom? Lembrando que o técnico Eduardo Cudê, por jogo contra o Criciúma, vai ter muito desfalque. Se ele está, inclusive, na entrevista coletiva contra o Atlético Mineiro um pouquinho atrás, há cerca de dois dias atrás, depois da derrota, ele diz que, inclusive, já estava começando a pensar nesse quebra-cabeça. Porque vai ser, inclusive, um quebra-cabeça que ele vai ter que articular. Por quê? Dos quatro centro-avantes que o Inter tem no plantel, os quatro não vão estar à disposição. Porque dois estão com as suas respectivas seleções. Um está suspenso e o outro está machucado. E aí só sobra a quinta opção dele, que é um jogador que subiu agora das categorias de base, que é o próprio Luca Drummond. Que é um jogador que recém subiu da base, não tem nem jogo no Sub-20. Jogou só aqueles alguns minutos contra a equipe do Corinthians. Então, nesse momento, o técnico Eduardo Cudê ainda está pensando, está quebrando a cabeça, realmente, no sentido literal da palavra, para saber como que vai projetar esse time para o jogo contra a equipe catarinense. Lembrando que o Criciúma tem só uma vitória no Campeonato Brasileiro dentro de casa. Só que essa uma vitória foi na última rodada onde ele foi mandante, que foi contra a equipe do Botafogo. Uma vitória por 2x1, inclusive, de virada. Uma boa vitória da equipe do Criciúma contra o Botafogo. E ali foi a única vitória que o Criciúma teve até agora no Campeonato, dentro, por exemplo, do Eliberto Wills. Outra situação também que eu quero falar para vocês é exatamente para falar sobre a situação de Maurício. Jogador que foi vendido para a equipe do Palmeiras por cerca de 50 milhões de reais. Desses 50 milhões, o Inter ficou com 41 milhões para ele. Foi um jogador que foi vendido, segundo o Internacional, por um valor que o Inter esperava. E o próprio técnico Eduardo Cudê, na entrevista à coletiva contra o Atlético Mineiro, ele falou sobre buscar um jogador para o lugar de Maurício. E segundo o técnico Eduardo Cudê, as seguintes aspas que ele disse, abre aspas para o que ele falou. Se tivermos uma oportunidade de mercado, pode ser, mas não vamos gastar com o que ganhamos do Maurício. Ou seja, o Inter ganhou 7 milhões e meio de euros com a venda do Maurício, pelo 50% que o Inter tinha. E o Inter não vai gastar, por exemplo, 7 milhões e meio de euros para trazer uma reposição para o lugar do Maurício. Na verdade, o Inter não vai gastar nem perto disso para trazer uma reposição para o lugar do Maurício. E aí ele complementa. Cairia bem um jogador com essa característica similar. Hoje entrou o Gustavo Prado. Estamos Buscando Alternativas. E ainda disse, por exemplo, falando sobre as questões financeiras de por que, por exemplo, deixou o Inter nacional. A ideia no Inter no começo do ano, o Inter tinha projetado uma temporada de segurar o Maurício pelo menos até o fim do ano. Mas por tudo o que aconteceu, principalmente as enchentes, onde deu um prejuízo no Internacional Operacional de 31 milhões de reais, o Inter foi, por exemplo, obrigado a acabar vendendo o Maurício. Mas sobre trazer uma peça de reposição, o técnico do Articudê até falou que uma oportunidade de mercado, mas disse que, por exemplo, não vai gastar, por exemplo, o valor do que gastou para vender o jogador. Outra situação também que eu quero te falar é de um outro jogador que pode deixar o Internacional. Também agenciado pelo mesmo empresário que o André Cury, que seria Matheus Dias. Matheus Dias, inclusive, nem vem sendo relacionado. Se você pegar a lista de relacionados do Inter nos últimos jogos, você vai ver que, por exemplo, o Matheus Dias nem sequer vem sendo relacionado. A última partida que o Matheus Dias jogou foi contra o Vitória, onde ele, inclusive, iniciou entre os titulares. Depois da partida contra o Vitória, ele nem passou a ser mais relacionado. Você vai falar, bom, o Inter deve ter passado do limite de jogadores relacionados. Não. O Inter, por exemplo, na partida agora contra o Atlético Mineiro, relacionou 19 jogadores. O limite para o Inter relacionar é de 23 atletas. O Inter pode relacionar até 23 jogadores. E ele relacionou apenas 19. Por quê? E aí ele poderia, por exemplo, ter colocado o Matheus Dias. E aí eu quero te trazer a informação que a gente tem, que inclusive é confirmada pelo empresário do jogador, que é o André Cury. E ele deu uma entrevista, inclusive, nos GZH falando sobre essa situação. O Mitlan da Dinamarca é um clube que está interessado no Matheus Dias. E aí, segundo o empresário do jogador, existem conversas sobre o Matheus. Eles gostam, no caso dos dinamarqueses. É um jogador de seleção brasileira, chamado para o pré-olímpico, campeão no Pan-Americano no ano passado. Um jogador especial com biotipo europeu. Eles têm interesse, mas nada concretizado, segundo o André Cury, empresário do Matheus Dias. O Mitlan da Dinamarca está muito próximo de vender o Charles. Lembram do Príncipe Charles, aquele do Internacional, aquele da base do Inter, surgiu lá em 2017, quando o Inter foi rebaixado para a segunda divisão? Então, o Charles está no Mitlan, ele está sendo vendido para o Corinthians, e aí o Mitlan precisa trazer uma reposição. Essa reposição seria, por exemplo, o Matheus Dias do Internacional. E aí o Inter ganharia duas negociações. Por quê? Porque o Inter é o clube formador do Charles, então o Inter já vai levar aquele bônus de solidariedade da FIFA, ou seja, o Inter já vai ganhar um valor nessa negociação, e o Inter vai ganhar um outro valor na negociação. O que é qual? Que é, por exemplo, da venda do Matheus Dias para o Mitlan da Dinamarca. Ou seja, o Inter estaria ganhando dois valores. Uma outra curiosidade, uma outra coincidência, se é o que eu posso falar para vocês, tanto o Charles quanto o Matheus Dias são agenciados para o André Cury. Então, ele que está fazendo toda essa intermediação. Ele que está levando o Charles para o Corinthians, e aí, para não deixar o Mitlan sem o volante, está pegando o Matheus Dias e levando para o Mitlan como uma possibilidade de renovação. E nisso, o Inter está ganhando dois por um. O Inter está ganhando a venda do Matheus Dias, que a gente não sabe nos valores. E o segundo, a venda do Charles para o Corinthians, onde o Inter tem uma porcentagem por ser, por exemplo, o clube formador. Tá bom? Então, essa também seria a outra venda que o Inter estaria realizando dentro desta janela de transferências. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Volto logo mais nas suas informações. Valeu, falou e foi!